Eu sei que não Por não escutar o meu coração Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você O meu amor Ultrapassou limites Briguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Minha alma geme É você Eu sei foi sem querer Que eu magoei Tanto você Não soube explicar O meu coração Nem o meu amor Eu não pude imaginar Eu não pude imaginar Que pudesse amar Alguém tanto assim Fiquei com medo e fugi Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade Minha cara metade Minha cara metade É você O meu amor Ultrapassou Ultrapassou limites Ultrapassou limites Liguei até comigo Pra não te perder Porque eu te amo Porque eu te amo Minha alma geme É você Mas hoje eu sei Te amo de verdade Minha cara metade É você É você É você É você O meu amor É você É você É você É você Que eu te amo Que eu te amo Se saí Eu te amo